Oi gente, aqui é a Bruna e eu tenho 10 curiosidades sobre o Pierce Brown, o autor da trilogia Fura Vermelha. Vocês que escolheram o autor desse vídeo, como sempre, é só clicar na enquete aqui em cima pra vocês notarem no próximo. Também, vamos começar! Curiosidade número 1, o autor ganhou muita hype lá na metade de 2014 pra 2015, porque ele apareceu num artigo do Buzzfeed como o autor de UAE mais gato da face da terra. E podemos concordar que é um tanto justo, né? Número 2, entre os livros da trilogia Fura Vermelha, Filho Dourado e Estrela da Manhã, o autor disse que Estrela da Manhã foi o mais difícil, foi a primeira vez que ele enfrentou um bloqueio criativo, ele não conseguia escrever, e também porque esse é o livro que ele fez pros fãs, era pra amarrar tudo, pra dar o final que os fãs mereciam. Olha que coisa que eu quero, gente! Número 3, ele já trabalhou numa emissora de TV na NBC lá dos Estados Unidos, o trabalho dele era basicamente sentar as pessoas durante os shows, fazer tour pelo lugar, e o apelido dele era Poodle, porque o cabelo dele era bem puff. Número 4, o autor é completamente apaixonado por Star Wars, Ah, mas todo mundo é! Ele já leu todos os livros e quadrinhos lançados sobre a série. Quando ele era mais novo, quando ele ia pra igreja, ele escondia os livros ou quadrinhos dentro da Bíblia na hora de ler. Olha só que pessoa maravilhosa. Por sinal, tô com uma camiseta de Star Wars, mas não tá aparecendo aqui, mas diz Let's Cuddle and Watch Star Wars. Bruce Brown, meu número tá aqui na tela? Mentira! Número 5, o autor tem uma tatuagem de caveira no pulso, e ele diz que ele fez essa tatuagem porque ele nunca valorizou muito as coisas que ele tinha, e ficava feliz por conseguir, mas não era daquelas pessoas que ficavam Nossa, que sorte que eu tenho de tudo isso, de estar conseguindo fazer isso. Ele sempre levou tudo muito for granted. E ele fez a tatuagem pra se lembrar que um dia ele, assim como todo mundo, vai morrer e ser só uma caveira debaixo da terra. Lá, apodrecendo e tudo mais. E tudo que aconteceu na terra não vai importar, tudo que ele fez não vai importar, então é melhor aproveitar enquanto tem, né? É um tanto mórbido, mas tudo bem, faz sentido. Número 6, além da trilogia Fúria Vermelha, o autor agora tá trabalhando numa série de quadrinhos, que se chama Son of Heirs, traduzindo livremente em português seria Filho de Ares. Quem leu a série já meio que entende aí. Essa saga de quadrinhos se passa antes de Fúria Vermelha, e ele também tá escrevendo Iron Gold, o primeiro de uma nova trilogia, que se passa 10 anos depois que a primeira trilogia acabou. O primeiro quadrinho foi lançado agora, em maio, o próximo dela ser lançado em junho, e Iron Gold vai ficar pra 2018. Número 7, um dos livros favoritos do autor é O Conde de Monte Cristo, e o livro que ele recomenda pra todo mundo ler é Sherwin Claude, do Gene Wolfe, um autor de ficção científica que infelizmente ainda não foi lançado no Brasil. Número 8, antes que vocês pensem que ele tem uma síndromezinha com a Santa Clara e criando um monte de coisa voltando tudo do mesmo universo, ele já falou várias vezes em entrevista que ele tem uma ideia de um livro que é uma mistura de Harry Potter com deuses americanos. Ele é muito ansioso pra colocar essa história no papel, só que, né, ainda não é o momento, mas estamos aguardando o que parece ser muito bom. Número 9, ele tem uma caixinha... Ele tem uma caixinha chamada Io, é a coisa mais gotioquinha do mundo, quando ele é apaixonado por cachorro, o Instagram dele é 90% cachorro, o que eu não acho ruim, porque os outros 10% também são ele. Número 10, essa aqui é muito boa. Antes dele lançar A Fura Vermelha, ele já tinha escrito ali uns 6 livros, e ele já tinha mandado pra vários agentes pedindo representação e tal. Ele recebeu 129 cartas de rejeição. 129! Ele falou isso no programa de TV, até falaram, gente, alguém manda mais uma só pra completar 130, pra ficar bonitinho? Obrigada! A Fura Vermelha recebeu 25, então eu acho que são 25 pessoas que se arrependeram muito nessa vida. Não esquece de clicar na enquete aqui em cima pra votar no próximo autor ou autora que aparece aqui do 10 Curiosidades. Aqui do lado tem mais dois vídeos que eu acho que vocês vão gostar. Eu vejo vocês na manhã. Tchau!